dos milhões de brasileiros. Não, eu penso que esses ministérios são importantes. Eram ministérios que já funcionaram no tempo do presidente Lula, no tempo da presidenta Dilma, e que são ministérios que eu vou citar aqui. Por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. É claro que esse ministério é importante, porque ele estava dentro do Ministério da Agricultura e quem está cuidando do macro, esquece do micro. Então, foi importante a criação desse ministério à época e agora também é importante a sua recriação. O Ministério do Planejamento. Ora, o planejamento é uma das coisas mais importantes para um país. Se você bota o Ministério do Planejamento como uma secretaria, você está desprestigiando, desvalorizando uma coisa que é importantíssima para o país. O país que não se planeja, como acontecia em governos passados e, sobretudo, no governo passado, que as coisas iam só reativamente, é um país que não estava, quer dizer, que está fadado ao fracasso. Ministério dos Transportes, que foi tirado do Ministério da Infraestrutura, criou-se o Ministério das Minas e Energia, o Ministério de Portos e Aeroportos, o Ministério das Cidades. Tudo isso são ministérios que são importantíssimos.